Música Trazendo a parte 2 dos spoilers só pra dizer que a gente não deixou passar batido Porque vai ser um vídeo bem curtinho, pois o Galo, aquele cara que costuma vazar os spoilers Só liberou mais 3 imagens pra gente comentar E essas imagens são praticamente complementos dos spoilers anteriores Que se você ainda não viu, confere aqui no card, pois tá tudo bem descritinho, comentado, teorizado aqui em cima Hoje tivemos apenas 3 imagens Mas claro, fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás Eu sou o Renan, se você é novo por aqui já se inscreve, deixa o seu like Pois nós trazemos muito vídeo de Talk Revengers E agora estamos trazendo também conteúdo de One Punch Man Quero continuar trazendo também de Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen Depende muito de vocês pra gente continuar trazendo Mas enfim, vamos aos 3 lá, depois que você deixar o seu like fortalecedor aqui no vídeo A primeira imagem que vazou, ela mostra uma continuação do que a gente já tinha visto no primeiro spoiler Que era aquele primeiro encontro entre Emma e Draken Só que dessa vez a gente viu um pouquinho mais Principalmente que a Emma já corou, ficou com o rostinho ali rosado Quando viu o sorriso do Draken pela primeira vez Ou seja, desde que eles se conheceram, provavelmente ali na faixa dos 12 anos Ela já se apaixonou pelo garotão da tatuagem de dragão Agora, o segundo spoiler pessoal, que acabou saindo a mais É o momento onde o Mike está chegando no meio da multidão Quando já chegou polícia, já chegou ambulância Que a loja do Tini Tiro havia sido assaltada Ou seja, aquele momento antes Momentinhos antes do Mike descobrir que seu irmão havia sido morto A gente viu no anime, no mangá, no começo Que o Mike fica totalmente chocado Quando vê o Badi e o Kazutora sendo presos E ele não esboça a reação Agora, nessa imagem, a gente vê ele chegando no local pela primeira vez Ainda sem nenhum tipo de informação Ou seja, dói no coração saber que o Mike já sofreu Tanto com a perda de tantos familiares A terceira imagem que acabou vazando É também um complemento de uma imagem anterior Que mostrava, inclusive, o Mike chorando Provavelmente a morte do Tini Tiro A gente vê que ele estava num banheiro ali Chorando, vendo essas lágrimas em frente ao espelho Agora, essa imagem nova que vazou Que é essa que está ali na tela A gente vê que o reconhecimento do corpo Foi feito nesse momento A gente já vê que é como se fosse ali O momento em que o Tini Tiro está sendo velado Já que ele já está deitado numa cama Morto, sem vida E a gente vê o voo do Mike A gente vê a Ema praticamente de joelhos chorando E o Mike ali sem reação Agora, provavelmente aquela cena do espelho Deve vir um pouco depois pra gente encaixar Muitos mistérios, por exemplo Do Kizaki que apareceu nesses últimos spoilers Do Sanzuki também Do as suas caras a tabas aí Mostram que provavelmente deve ter mais envolvimento deles Com o passado do Mike Agora, o que de fato é A gente vai precisar esperar o capítulo 264 Pra pegar aí legendinha por legendinha Pra gente tentar compreender todos os contextos E claro, se não tem mais coisas novas Que ainda não vazaram Pra bagunçar ainda mais a nossa mente Depois desse vídeo A gente vai ficando por aqui, galerinha Aquele abraço Deixe seu like Que a gente se vê no nosso próximo vídeo E aí Obrigado.